Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da UERJ que fala pra gente o seguinte. Um alto-falante S ligado a um gerador de tensão senoidal é utilizado com um vibrador que faz oscilar com frequência constante uma das extremidades da corda C. Esta tem um comprimento de 180 cm e sua outra extremidade é fixa, segundo a figura. Num dado instante o perfil da corda vibrante apresenta como na figura 2. Nesse caso a onda estabelecida na corda possui amplitude e comprimento de onda iguais a quanto? É importante a gente entender que o comprimento de uma onda periódica, uma onda que faz assim, a gente precisa entender que a onda periódica tem uma formação de uma crista completa e de um vale completo. Então a gente tem o seguinte, a gente tem que numa onda completa tem que ter uma crista e um vale formados e é o que acontece aqui, ó, tem uma crista e um vale formado e ele fala que essa medida toda dá quanto? Dá 180 cm. Logo, o tamanho dessa onda é de 180 cm mesmo. Mas e qual é a amplitude? A amplitude, gente, é a distância do eixo de vibração até um ponto de máximo ou mínimo. Então a amplitude é só esse pedacinho aqui. Se a onda tem uma determinada altura, a gente pode equacionar e dizer que a amplitude é o valor da altura da onda sobre 2 e aquele me deu a altura da onda. Jogando na fórmula, né, vai ficar 2 sobre 2 porque é a metade, né, a amplitude vai ser a metade da altura e isso vai dar 1. Então a gente descobriu já o que ele pede, a amplitude vale 1, enquanto que o comprimento é 180 e com isso o gabarito é justamente letra D. E a gente encerra essa questão por aqui. Se esse vídeo te ajudou, eu peço que você dê um like, se inscreva no canal, isso me ajuda bastante e me motiva a continuar produzindo mais vídeos. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!